Bom dia gurizada, hoje 24 de março, estamos aí fazendo uma revisãozinha nas mandaçaia, aqui nenhum relato de mortandade graças ao carvão ativado aí, tá? Tem uns aí que falam que o carvão ativado é química, mas eu acredito que não, acredito não, porque senão eles não iam fornecer creme dental para seres humanos usarem, então eu uso creme dental, vou mostrar a foto aí depois para vocês verem e vai a critério de cada um quem quer usar o carvão ativado, o xarope no carvão ativado, tá? Peguei um depoimento do amigo aí do grupo, ele vai, deu autorização para mim colocar, né, o vídeo dele, que ele fez o teste e deu certo e está salvando abelhas, mandaçaia com o uso do carvão ativado, então vou mostrar a foto para vocês aí, tá? Do creme dental e daí segue o vídeo aí. ó, após essa foto aí então, tá? Eu escovo os dentes com creme dental com carvão ativado, tá? Então eu vou mostrar um relato do amigo aí, né, que eu pedi para ele autorização para divulgar o vídeo, a gente andou conversando bastante e ele também fez a introdução do carvão ativado nas mandaçaia deles, que ele também perdeu bastante. Então, funciona, basta querer e fazer nas medidas certas. Não adianta a gente querer desintoxicar uma abelha aí e colocar uma cartela de carvão ativado, não, não é assim, tem tudo dentro de uma proporção. Tudo que a gente coloca demais faz mal para qualquer pessoas, insetos, qualquer animais, qualquer coisa, tá? Então, segue o vídeo aí do amigo que deixou aí para a gente colocar aí nas redes sociais e nós divulgar, tá? Segue aí o relato deles aí, tá? A alimentaçãozinha das minhas mandaçaia que eu comecei a fornecer carvão ativo, né? Tá aí o resultado, ó. Ano passado, essas épocas, por dois anos, na verdade, eu tive muita, muita morte. E hoje, estão aí, estão trabalhando. Agora o movimento tá pouco, porque tem muita abelha no campo. Abelhas com bastante estoque de alimento, postura batendo em cima do segundo módulo, bastante movimento de abelha. Agora elas estão um pouco mais tímidas, né? Porque por causa do horário, tá? Mas, logo ela se movimenta bastante. E essa época, no passado, eu tava tentando salvar a mandaçaia. E a mesma época, um ano depois, eu tô aí salvando a mandaçaia de um amigo meu e fazendo uma divisão minha mesmo. Aqui tem uma que foi sal. Chegou pra mim bem debilitada, ó. Aí tá na gestade. E todas receberam um carvãozinho aqui, ó. Juliano me passou essa dica já há algum tempinho. E eu segui meio a risca e, cara, tô tendo um resultado assim, ó. Perfeito. Desenvolvimento dos bichinhos, então, aí, ó. Tudo assim, ó. Tudo no carvãozinho. Aí, ó. Até pra fazer uma divisão. Mel até em cima. Postura madura aqui em cima. Movimento de abelha bem forte. Olha aí. Bom, como vocês viram aí, né? Um relato aí, de duas pessoas. Nós fizemos um levantamento aí de dez pessoas. Duas, 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 três, não colocaram o carvão ativado e tiveram problemas. Não tentaram, pelo menos tentaram pra ver se realmente funciona, né? Então, não adianta a gente ficar justificando que não vai dar certo se a gente, pelo menos, não tenta, tá? Então, fica aí o relato aí, tá? E agradecer muito aos amigos aí que estão apoiando muito aí nesse trabalho. Pelo menos tentaram, né? Tentaram e viram que o resultado foi excelente. Então, agradeço de coração aí a cada um que... Pela confiança aí e... Vamos embora. Trabalhar, né? Em preservar nossas abelhinhas aí e tentar salvar elas agora. Já estamos já praticamente... Na finaleira de março aí. Aqui em casa não deu nenhuma mortandade. Pelo uso do carvão ativo. Tá? Então, forte abraço a todos. Ficam todos com Deus aí. Valeu!